PSG aceita proposta de meio bilhão de reais do Barcelona por Neymar. Vamos ver agora os detalhes desta operação. No Tag de Volta aí galera, vamos ver agora a maior oferta já feita pelo Neymar do Barcelona. Manos, vamos dar uma olhada nisso aí, que saiu agora essa informação, essa notícia. E cara, eu não li ainda, vou ler agora com vocês, vamos dar uma olhada porque é o que a gente estava mais esperando, a volta do Neymar no Barça. Uma das maiores novelas do mercado de transferências dos últimos anos pode estar próxima de ser resolvida. De acordo com informações do jornalista Eduardo Inde, do programa El Tiringuito, do canal Mega da Espanha, Abre aspas. No último mercado de transferências de inverno, ainda em 2019, o Barcelona chegou a apresentar uma oferta de quase meio bilhão, além dos empréstimos de Dembélé e do meia Ivan Rakitic. Porém, mesmo com todo o aparato oferecido, o PSG fechou a porta e não liberou o brasileiro. Recentemente, em entrevista ao canal de televisão TV3, Giuseppe Maria Bartomeu, o presidente do Barcelona, falou sobre a possível negociação com o Neymar, mas deixou claro que não acreditava que o acordo pudesse ser realizado entre as partes. Abre aspas. Não acho que o PSG coloque nenhum jogador no mercado e Neymar continuará lá. Isso foi falado pelo Bartomeu. E também disse. O mercado que está chegando neste verão será muito diferente. Os grandes clubes serão limitados por problemas econômicos. Completa ele. O namoro entre Neymar e Barcelona não é segredo. O craque brasileiro tem amizade com o Lionel Messi, Soares, Piquet e outros nomes do clube catalão. Porém, Nasser Alkelaif, dono do PSG, faz jogo duro e só liberaria Neymar por ofertas que alcançassem um bilhão de reais. Mas então, galera, a informação é de que agora, de fato, o PSG aceitou o Dembélé mais esse meio bilhão de reais, mas nada oficial ainda. Isso foi uma informação vazada por esse jornal que a gente citou anteriormente. Quero saber de vocês, mano. Vocês acham que, de fato, agora o Neymar vai estar voltando para o Barcelona? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero muito que isso aconteça, dependendo aí de como for a Champions League, né? Espero que ele jogue ainda a Champions pelo PSG até o final do ano, até o final da temporada. E depois, então, ele vá para o Barcelona. Acredito, cara, que ele possa estar indo sim. Mas eu quero saber se vocês querem que isso aconteça e o que vocês acham que vai acontecer. Beleza? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo. Mano, deixa bastante like nesse vídeo, porque eu trouxe o vídeo aqui, mano. É 11h30 que eu estou gravando. Não sei que hora vai ser postado, de repente, até 1h da manhã, não sei. Mas deixa bastante like e se inscreve no canal aí, que eu vou estar trazendo mais informações deste caso. Beleza? Então é isso aí, um forte abraço. Falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!